Aliás, a Laterra do Domingos é onde fica Alcântara, né? No Maranhão lá, né? É. Mas não é perto da sua casa, não, né? Não, é perto não. Não, né? Se fosse dar até pra ver algumas coisas. É, mas lá no Maranhão fica Alcântara, que é um lugar que tá lá. Aliás, hoje foi aniversário de um ano do lançamento do foguete coreano. Eu até fiz uma postagem lá, e nesse um ano, o que fizeram com Alcântara? Nada, né, cara? Então, já sabem. É, até eu fiquei na dúvida agora, por que que eles falam assim de espionagem espacial por causa do Estadete rodando a Terra? É, porque a espionagem espacial, ela vai ser aí o que vai mandar agora, entendeu? Você vê as guerras e tudo, tudo isso hoje é baseado no espaço. É que tem o melhor satélite, o melhor conjunto de satélites. Você vê essa guerra da Rússia e da Ucrânia, a gente teve até um gráfico que saiu esse final de semana, os aviões que estão passando ali perto, eles estão sofrendo com os vírus que estão sendo. O russo manda um vírus pra atingir o drone ucraniano, pra ele ficar maluco e não acertar. Só que ele não consegue separar ou atingir esse drone. Ele manda aquele vírus e o vírus é enviado. Vários aviões estão sendo atingidos por isso. É, uma curiosidade legal isso aí. Eles criaram uma região ali que tá perigoso de voar, porque o avião entra ali e o GPS fica maluco, entendeu? Pois é. E pessoal, o Sérgio falou disso aí, e olha que legal, eu tive que colocar meu celular no modo avião. Finalmente descobri pra que era o modo avião, né? Eu não sabia pra que era aquilo não, e é real, né? Você pode interferir no ensinar do avião. E eu fiquei, cara, que legal, né? Eu não sabia pra que servia aquilo lá não, de verdade. É isso aí. Agora, por isso tem um aviãozinho desenhado ali. É isso aí. Finalmente tá explicado. Nicolinha. Conhece a Nicolinha? Sim, da astronomia lá. Conhece a Nicolinha, a minha menina? Aparece direto pra mim os vídeos dela. É, parabéns, professor. Valeu, Nicolinha. Tamo junto aí, viu? Um salve pra você. Luciano Toledo mandou dezão. Sérgio, parabéns pelo Apresento Domingos, mas sei que não é a pauta, mas faz um comentário sobre o novo motor de fixão... Ficção? Ficção. Deve ser fissão nuclear, né, cara? Cara, motores nucleares... Motor ou reator? Agora eu não sei o que você tá falando, cara. Você escreveu a fissão, né? Ou motores nucleares no espaço. Isso é uma ideia muito antiga, principalmente da União Soviética. O problema é que nós não vamos usar esse motor pra gente sair da Terra, porque tem um risco muito grande de isso aí explodir. Então vai sair com o que a gente tem e lá longe a gente liga o motor de fissão nuclear. A China, Rússia, Estados Unidos são países muito desenvolvidos nessa área aí. Luiz Francisco Martins mandou um e noventa e nove. Ingrid Tainá mandou um e noventa. Dragão Chapadão mandou um e noventa. André mandou doizão. Abraço? Não. Não vou falar não. André, por ser seu tio, não. O Equesio Cruz mandou dez e noventa. Falou que você tá tímido. Tá nada, cara. Tá, mano. Mandou aí presente. A Raquel Branchini, que foi a que eu falei, né? Sérgio, tem uma galera pedindo o Pix do Domingos. Se quiser, tá aqui, ó. Já falei aqui, ó. SpaceTodaySite, arroba gmail.com. Colocou aí na tela pra galera? Coloca aí no chat, Cris. Beleza. Valdemira, grande Valdemira. Mandou dez e noventa. Nosso Maranhão bem representado. Valdemira é uma moça que gosta muito de astronomia também. Acho que a que segue, lógico. Daniel Ribeiro mandou doizão. Licença, professor, me atrasei um pouco. Ah, não pode não, hein? Sarmento mandou dezão. Tenho um filho de seis anos e gostaria muito de fazer ele se interessar por astronomia. Qual conselho vocês me dão para eu fazer isso? Sou fã de você e só tenho a agradecer pela seriedade do conteúdo. Que conselho que você dá pra ele, pra o filho dele? Rapaz, se ele não fez isso, deixava um telescópio e mostrava a Lua na metade, né? Quando a Lua tá na metade pra ele. Que é quando dá pra ver as crateras, né? Pra mim, já seria o suficiente. Já deixava o telescópio ao acesso da criança pra ela poder ver, né? No outro dia. É a melhor época pra ver, né? Eu acho que a criança ia tentar fazer de novo. A criança ia tentar fazer de novo. Que ia ser muito bonito, né? A melhor época pra ver o que o Domingos tá falando aqui é o seguinte. A melhor época pra você ver a Lua é quando a Lua tá na crescente ou no minguante. Quarto crescente ou minguante. Isso. Porque no terminador ali, que a gente chama, você vê as crateras, você vê as montanhas, né? É. É sensacional. A Lua cheia, ela não é muito boa pra você ver no telescópio, não. Porque é muito brilhante, você não vê muito, né? Vê só a cratera maior, que tem as raízes, né? Tá taico, né? É, mas as outras, assim, mais escuras, a gente só vê quando tá na metade mesmo. É, legal demais. É muito legal. Você tira a foto da Lua, né? Com seu telescópio? Tiro bastante. Agora tá difícil porque tá muito nublado lá, né? Ah, tá ruim lá. Entendi. A Raquel falou do iPhone. O Eriton Arantes mandou doizão. Mandou o Pix, tá aí já pra galera. Mandem aí que depois eu passo tudo pra ele. Rafael Barbosa mandou cincão. Legal os brindes que ele ganhou, mas podia dar um curso. Acabou de dar um curso pra ele. Da Lura, né? Da Lura. Quer um curso? Eu tenho um curso de telescópio também. Vou dar um curso de telescópio pra ele. E vou te dar o meu curso de astronomia também, ó. Curso de telescópio? Curso de telescópio. Eu tenho um curso de telescópio que a gente dá várias dicas de telescópio e tal. A gente até monta um telescópio lá. Legal. A gente traz as dentezinhas da China e monta. Tá aí, ó. Tá premiado já. Valeu. São muitos presentes, Manu. Tá legal, né? É pra você voltar aqui, cara. É pra você voltar mais. Legal, a gente volta sim. Leu o vídeo de Bezerra, mandou cincão. Parece que teve um terremoto no Japão de 5.3 na escala. Como explicar de maneira didática para as pessoas leigas? O que? Um terremoto, cara? Teve terremoto agora, foi. Não tava sabendo isso não. Como que eu explicaria um terremoto aí de maneira, bem sim, no seu estilo? Pra galera. O seu é geofísico, né? Você vai poder me corrigir. Mas eu sou geofísico. Não, pois é. Manda lá. Vamos lá, Sérgio. O seu é geofísico. Então, se eu errar, vai perceber. Vai lá, faz o seu jeito aí. Vamos supor que você chegou, seu colega falou, pô, Domingos. Cara, explica aí como que é um terremoto, cara. Então, eu diria que é assim, ó. Vai lá. Aí tem aqui o mar. O melhor lugar pra você ver é o mar, né? Aí quando o terremoto fica sério mesmo, dá pra ver até na terra. Mas, por exemplo, se eu bater nessa mesa aqui, aí você vê tremendo aqui, né? Não sei se vai dar pro pessoal ver, mas quando bate aqui, dá pra ver tremendo lá em cima. Então, é isso. As placas da terra lá se batem, se arrastam, se esfergam. E esse tremor delas causa esse movimento, né? Aí dá pra você perceber na água, só que como é uma placa de terra muito pesada, que estão se esfergando ali, ou então batendo, escorregando, ela causa movimento até da própria terra, né? Por isso que é o terremoto. É a quebra da própria estrutura da terra. Você tá batendo uma na outra, esfergando, né? Fica tremendo e quebra. Eu acho que em um dos seus últimos vídeos, você mostrou mais ou menos isso. O negócio da informação. Você joga a pedrinha no lago e faz as ondinhas, né? Isso, elas vão se espalhando. É exatamente isso aí. Perfeito, cara. Tá vendo? Só aí, ó. Cristiane Teixeira mandou cincão. Domingos, você já pensou no método de ensino que você usará para ensinar matemática aos seus alunos? Sim, tem que ser... Ó, pra mim, pra ensinar matemática, eu já tenho todo o modelo, ó. Você tem que ter a história, como que a pessoa chegou naquilo, e você tem que ter algo visual. Aí depois você vai pra parte abstrata. Entendeu? Você tem que ter a história, uma parte visual, algo físico aqui, e depois você vai pra parte abstrata. Então, o meu jeito de ensinar matemático, que eu acho, assim, que é o melhor, pra mim, é isso. Porque a pessoa tem que ver antes, entende? Não pode chegar lá com um polinômio e falar... Não sei pra pessoa que é um polinômio, que é só letra. A pessoa vai saber. Meu filho, eu tava estudando matemática com ele ontem. Ontem. Ele fez prova de matemática hoje. Ele falou, o que é um polinômio? Pra que eu vou usar isso aí na minha vida? Entendeu? Tem várias coisas. Eu expliquei algumas lá pra eles. Mas isso aí é muito legal. Você explica o tudo simples, né? Visualmente, como que surgiu a história. Aí depois você fala assim, agora eu vou mostrar pra vocês como que a galera deixou isso chato pra cara. É, parte formal. Aí fica chato mesmo. Aí fica chato demais. Muito bom. Guilherme Araújo mandou dezão. O pico já tá aí, galera. Despecho10site.gmail.com Domingo, sensacional. O pessoal falou pra eu não falar o valor. Eu não vou falar o valor. Mas pediram pra eu te mostrar, porque eles querem ver a sua reação. Beleza? Então, é o seguinte. Deixa eu ver como que eu vou fazer. Isso não estava no script. Isso não estava no script. Deixa eu ver aqui. Pior que como que eu vou fazer. Basicamente, aqui vai ser tudo... Só pra ir passando aqui. Só pra você ir vendo. Tá vendo aqui? Ó. Tá vendo? Tem valor até alto, né? E tem valor até alto, né? E tem valor até alto. E mais ou menos, cara, vai ser... Tem valor bem alto mesmo. Tem valor bem alto, ó. Ô, gente. Viu? Essa aí é a reação dele. Vocês queriam a reação dele. Tá aí pra vocês, ó. Tá vendo? Basicamente, é isso aí. Eu não estava preparado pra isso, pessoal. Tá aí, ó. Tá? Então, vou passar tudo. Eu vou fazer o fixo pra ele. Esse cabo aqui tá ruim, cara. Ô, ô, ô. Esse cabo aí tá ruim demais. Então, mostrei aqui pra ele. Não vou falar o valor, tá? Mas será tudo repassado com o maior carinho do mundo para o grande Domingos que esteve aqui, tá? Pessoal, muito obrigado mesmo. Aí, mostrei, mostrei pra ele. Vocês viram a reação dele aí, ó. Tá bom? Vocês viram a reação dele. E aí, vocês viram a reação dele.